A Polícia Civil de Campo Grande revelou hoje novos detalhes da morte do menino Cauã, de 9 anos. Segundo as investigações, Cauã morreu durante o abuso sexual e depois teve o corpo esquartejado pelo suspeito. Delegados e peritos revelaram detalhes do crime que chocou a cidade. Segundo investigações, o pequeno Cauã, de 9 anos, sofreu violência sexual e foi morto dentro da casa de um professor de 38 anos, que já teria feito outras vítimas. Ainda segundo a polícia, o crime foi presenciado por quatro adolescentes. Eles foram ameaçados de morte com revólver para não contar nada a ninguém. Esses jovens também teriam abusado de Cauã, já desfalecido, e depois o corpo foi esquartejado para dificultar a localização pela polícia. Passaram a ser ameaçados com esta arma e que não puderam sair por conta dessas ameaças e que durante esse período esse suspeito teria esquartejado essa criança. O professor teria obrigado com essa arma de fogo que cada um deles praticasse esse ato de vidinoso com essa criança já desfalecida. O delegado responsável pelo inquérito tinha até hoje para concluir as investigações, mas como ainda faltam alguns laudos periciais, ele vai pedir prorrogação do prazo por mais 30 dias. O professor suspeito do crime está preso no complexo penitenciário de Campo Grande e dos quatro jovens que teriam participado do crime, dois estão apreendidos. Um está apreendido desde o primeiro momento por conta de uma participação efetiva no resultado morte que ocorreu, um segundo adolescente por conta da coação no curso do processo, que nós tivemos algumas intercorrências. Os outros dois colaboraram o tempo todo e nós temos essa situação até onde eles são vítimas e até onde eles são autores.